Alexandre XRE300 Mais um vídeo de passeio na cidade Saímos de Camaragibe, estamos indo aqui em Recife Dessa vez pela PS5 e Avenida Caxangá As ambulantes Mandar um salve para o Jotau Rodrigues Para o Laranja Mecânica Para o Queiroz ZS, para o Alien Motos Para o Clebson Barros Para o Moto Nordeste Para o inscrito Wiglis Para o canal Bruninho do Vral Bruninho do Vral é uma figura Vai lá assistir o canal dele Com a Mini Moto O cara grandalhão, caneludo Andando em uma moto É uma moto que é meio velha, muito pequenininha É moto de criança E fazendo entrega para o iFood E o Pedro Laranja Mecânica E aí turma Olha aí Pedro Está aqui o carregador Estou usando uma tomada aqui de 2A E o cabo conectado no adaptador de áudio da GoPro Aí tem também um microfone plugado no adaptador da GoPro São dois conectores Um P2 e USB Aí o cabinho do USB do adaptador vai para a câmera Aí lá já passa a energia Do carregador E passa o áudio já não analógico Já digital O áudio é digitalizado pelo adaptador E aquele adaptador na verdade é um conversor analógico digital E o preço dele está bem salgado agora Com dólar alto Já estava, cara Antes do dólar aumentar Agora com dólar nas nuvens O preço do adaptador foi para o espaço Aqui estamos no Recife No bairro da Madalena Ali tem um túnel Aí a esquerda Aquilo que eu falei em outros vídeos É um túnel bem artificial Porque não é passando por uma montanha Foi escavado Aí fica como se fosse uma ponte Mas é um túnel E quando dá aquelas chuvas As torrenciais Que alaga tudo aí Meu amigo O túnel alaga E já morreu gente Eu não me lembro se foi nesse túnel Ou fui no outro lado de Boa Viagem Morreu gente Eita, olha a Goldwing A Goldwing já é monstra Com os bauletos laterais Eu não me lembro o nome dessa avenida aqui Só que a outra que está ali A esquerda Voltando Daqui não dá pra ver Ela é a Estrada dos Remédios Conhecida como Estrada dos Remédios Antigamente Nem sei se ainda é Possivelmente não Vamos passar aqui por Afogados Reduzir aqui Pegou a faixa do ônibus Mas hoje é sábado Acredito que está liberado Eu nem ouso passar Porque aí você acaba se acostumando E no dia de semana Você vai entrar Leva uma multa Olha Não deu pra ver na câmera não Mas encostou ali um Omega Acho que é um Omega CD Tá re bonito Deixa eu passar aqui Pra uma foca Querendo passar pela direita Não é pra passar Mas A correria das entregas Dá uma distância O carro da frente Pra poder Ver as bocas de lobo Com antecedência Olha ela aí Aqui já não é mais faixa exclusiva Não tem mais Não é o que? Olha ali a linha Ah Pode passar Cadê? De segunda a sexta Ah Então hoje está liberado Negócio Eu saio daqui Pra não me acostumar Deu tempo Fechar esse vídeo aqui Agradeço a sua participação E nos vemos no próximo vídeo Se não for inscrito Pode se inscrever Fui 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 Obrigado.